Uma menina de oito anos sofreu uma queda e ficou gravemente ferida hoje numa escola municipal de São Paulo. Ela teve o intestino perfurado por um ferro, passou por uma cirurgia para colocar uma bolsa de colostomia e está internada na UTI. Era para ser uma terça-feira comum no Céu Jardim Paulistano, na zona norte da cidade. Ela não gosta de faltar na escola. Duas horas depois de chegar, a filha do Anselmo foi para a aula preferida. No momento, cerca de 25 crianças da sala iam para o parquinho na aula de educação física e tinha apenas um professor responsável por todas elas. Segundo um dos alunos, a menina ficou para trás. Foi quando o acidente aconteceu. Ela foi cortar caminho pelo corrimão e onde era para estar o corrimão, não está o corrimão. Está só o ferro exposto lá, né? Foi onde eu acho que ela caiu e perfurou. Caiu em cima do ferro sentado. Estas imagens mostram o local onde a aluna de oito anos se feriu. Dá para ver que falta uma parte do corrimão e há ganchos de ferro virados para cima que ainda estão enferrujados. A área, até o início da tarde, não tinha qualquer interdição. O pai relatou também como foi o contato da escola. Tinha ralado perto do cóccix e estava sangrando um pouquinho. Ao chegar lá eu vi que não era nada disso, né? Cheguei no hospital e fui ver o absurdo que foi. A menina foi levada ao pronto-socorro, onde os médicos identificaram que o intestino dela havia sido perfurado. A criança foi transferida às pressas para um hospital e passou a tarde em cirurgia. Ela precisou colocar uma bolsa de colostomia. Eu vejo minha neta no hospital, o médico falou para mim que é grave. É grave, eu estou muito chateada. Está me machucando muito. E do jeito que está lá, se não tomarem providência, vão machucar mais crianças lá. Estou abalado. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo lamentou o acidente, disse que a estudante recebeu os primeiros socorros imediatamente e que o corrimão já foi consertado. Informou também que está apurando o caso.